Vem cá, é isso mesmo? Você descansa no avião sem conhecer o piloto, mas não descansa diante de uma situação que você está passando, mesmo sabendo o poder do seu Deus, mesmo sabendo quem é o seu Deus, você não descansa. Mas quando você entra dentro do avião, você descansa mesmo sem conhecer o piloto, tá entendendo a coisa aí? Então por que você não descansa no Senhor aí diante desse seu problema financeiro, diante desse seu problema nas suas relações amorosas, diante das dificuldades que você vem passando? Você não confia no seu Deus? Você não consegue descansar nele? Você não sabe que ele é provedor? Então começa a pensar nisso. Às vezes a gente confia em coisas e pessoas que a gente nem conhece, mas o nosso Deus a gente conhece e a gente sabe que ele é provedor e que na hora certa ele vai dar a providência necessária para que a gente se livre desse problema financeiro, para que a gente resolva a nossa situação amorosa, para que a gente resolva um caso, sei lá, qualquer coisa que você não está conseguindo resolver. Então aprenda a confiar, aprenda a dividir e a separar as coisas. Confia em quem é para confiar. Descanse em quem verdadeiramente pode te ajudar e te salvar, tá? Isso é só uma reflexão, uma mensagem do universo para você, que você está muito desacreditado, né? Sem fé, sem vitalidade, sem força. Existe não. Você sabe quem é seu Deus. Confia nele, descansa nele. Descanse no Senhor e o mais ele vai fazer por você. E aqui você sabe, não tem conversa afiada. Tem mensagem do universo para você respondendo as suas orações e muitas vezes tem mensagem aqui para poder te acordar, te dar um chacoalhão. Você está muito desmotivado, muito desmotivada. Você não sabe quem é seu Deus? Você sabe. Confia nele. Você vai ter respostas aí positivas por esses dias aí. Mas, ó, presta atenção nos sinais, tá? Porque normalmente a gente ora, não vigia e não presta atenção na solução que Deus está ali te mostrando, né? Como provedor que ele é. Então presta atenção nisso. Segue o baile. Não é hora de descansar nem parar, não. Ó, motivação. Só pare para poder beber água e para tomar fôlego. Continua no seu caminho. Ele vai te levar à vitória. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Namastê, xalão. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Confia. Tchau.